Hello, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, né? Depois de tanto tempo, longe do canal, longe de tudo, finalmente estou voltando para gravar vídeo. Antes de realmente iniciar esse vídeo, né? Que o assunto vai ser 5 produtos baratinhos que eu estou amando. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero dar... falar duas coisas, né? Não é dar duas vezes, mas é falar duas coisas. Um é um aviso. O primeiro é que eu estou gravando com a luz natural, então talvez durante o vídeo a luz auxilie um pouco, mas é só porque eu estou sem as minhas luzes neste momento e a luz natural está tão bonita e eu decidi gravar, tá? Para eu também não ficar perdendo muito tempo. E aqui na sala é o único lugar onde eu estou fazendo barulho, porque meus vizinhos adoram compartilhar música, sabe? Tipo, eles amam a música e querem compartilhar para que a gente escute, isso aqui eu não gosto muito, não. Enfim, primeiro aviso, luz natural. Segundo é que eu quero pedir desculpas por ter ficado tanto tempo longe do canal, mas eu tenho uma boa explicação para isso. Para quem não está me acompanhando há muito tempo, eu vou explicar. É o seguinte, ano passado foi o meu último ano de faculdade, graças a Deus, e eu fiquei muito atribulada, mas eu ainda consegui gravar alguns vídeos, consegui manter o canal no primeiro semestre e um pouquinho do segundo, mas a partir de agosto ficou muito difícil eu ter tempo para gravar, fazer outra coisa que fosse, sabe, diferente da faculdade, ficou um pouco complicado para mim. Então, ainda tiveram alguns vídeos no segundo semestre, sim tiveram, mas eram vídeos que já estavam gravados há algum tempo, e assim, já estavam editados, já estavam até programados para postagem, então foram por isso que eles entraram ao ar, não, entraram no ar, né, enfim. E aí, eu não tive esse tempo de sentar e gravar, então eu passo desculpas por isso, mas agora eu estou de volta, e assim, livro da faculdade, tudo mais, então eu vou ter tempo de gravar. E já deu aqui dois minutos em que eu estou enrolando vocês, então eu vou parar de falar, porque senão já viu, né, eu fico aqui conversando. E vamos para o motivo deste vídeo, que são os... Mostrar para vocês os meus cinco produtos baratinhos que eu estou amando neste momento. O primeiro produto que eu quero compartilhar com vocês é esse limpador de pincéis da Dylos, tá, da Dylos Pro, e ele é um higien... Higien... não sai, gente, não sai. Higienizador de pincéis, eeeei! Enfim, higienizador de pincéis, e ele é da Dylos Pro, já falei, são as três vezes, né, não custa reforçar, e assim, ele tem alto poder de limpeza, secagem rápida e não desresseca as cerdas. Podem ver que ele já está até na... cadê aqui das costas? Já usei bastante ele, porque eu queria testar antes de falar dele para vocês. Vai ter uma resenha só sobre ele, mais para frente, mas assim, realmente, ele dá uma super limpada nos pincéis, é ótimo para aquele momento que você está com pressa, quem faz a maquiagem e às vezes quer usar aquele pincel, só tem ele, mas ele está sujo de sombra preta e você quer usar uma sombra marrom bem clarinha. Então, ele é ótimo para você dar uma limpadinha rápida, e aí você espirra, né, espirra no pincel, molha, secou na toalhinha, e pronto, está pronto para usar. É realmente muito bom, não resseca as cerdas e deixa um cheirinho ótimo. E eu comprei ele por R$29,00, eu acho. O outro produto que eu quero mostrar para vocês é o meu demaquilante favorito, tá? Então, é da Ricoste, esse aqui é o bifásico, tem esse azulzinho e tem o amarelinho. Eu usei por muito tempo o amarelinho e descobri recentemente que tem esse azul, e aí eu comprei para testar, assim, é a mesma coisa. A única diferença, eu acho que é um pouquinho a fragrância e o gosto, não sei vocês, mas eu sempre passo demaquilante para tirar o batom, e acabo entrando o gosto do demaquilante na minha boca. Então, essa é a única diferença, o cheiro e o gosto. Mas a capacidade de tirar o produto, de não deixar super oleoso, é a mesma. Então, eu super indico esse da Ricoste. Ele é o demaquilante 4 em 1. Ele é bifásico, demaquila, limpa, tonifica e hidrata. Foi uns R$28,00. Outro produtinho super baratinho, que eu amo, e eu acho que você deve conhecer, se você não conhece, sua mãe conhece. É esse hidratante da Nivea Creamy, tá? É esse hidratante, assim, ele é bem pastoso, mas tem um super poder de hidratação, tá? Ele é muito, muito bom. Eu sempre usava quando era criança, que eu ia à praia, e assim, eu virava um camarão. Então, eu sempre passava para deixar a pele hidratada, tirar aquele ardor que... Só quem fica... Só quem, tipo assim, gosta de ficar na praia e até torrar, entende? Aquela dor que é... E super hidrata. Gosto de usar nos cotovelos, no joelho e no pé, que são os mais ressecados do meu corpo. Mas a minha tia disse que gosta de passar no rosto, porque dá uma aliviada nas rugas. Não tenho rugas ainda, não tenho como provar, mas ela disse que funciona. Então, fica aí a dica. E ele custou R$14,00, eu comprei na farmácia Big Ben. Outro produtinho, super baratinho, que eu quero comprar para vocês... Comprar, não, eu quero mostrar, não quero comprar nada, eu quero mostrar para vocês. É esse rímel da Dylos. Também a Dylos tá com tudo, né? Que é o Power Efeito de Boneca. E, gente, esse rímel é muito, 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 muito bom. Ele dá uma super curvada e alongada nos cílios. Esse aqui é o pincel, eu tô mostrando ele há um tempão para vocês, não era para ir agora, mas tudo bem. Esse pincel aqui, olha, como vocês podem ver, ele é curvado. E ele é volumazuzinho, então, ao mesmo tempo que ele tá alongando, ele tá curvando os seus cílios. E ele é super à prova d'água, eu testei, tá? Eu levei farinhada, água, maisena, tudo no meu rosto. E o rímel continua lá, intacto, lindo, maravilhoso. Então, super indico, eu tô usando ele bastante. Tô adorando esse efeito, assim, meio boneca. Eu não tô usando ele hoje, tá? Mas eu vou ter resenha específica dele no blog em breve. Eu não sei se vai ser no blog ou vai ser aqui no canal. Mas, enfim, de um jeito ou de outro, vai lá para o blog. E ele custou... R$28,00? R$29,00? Foi nessa faixa. Eu acho que ele agora tá um pouquinho mais caro. Mas quando eu comprei ele, ele era nessa faixa de preço. E o último produto que eu quero compartilhar com vocês é um dos meus batons queridinhos do momento, que é o batom da Konoi Cosméticos, tá? É esse rostinho aqui, super lindo. Deixa eu fazer um swatch pra vocês. Gente, ele é rostinho mesmo, tá? E ele não é mate. Mas apesar dele não ser mate, ele ainda dura bastante na sua boca. Ele fica uma... É um tipo meio cremoso, mas ele tem uma duração incrível na boca. Eu testei ele, né, várias vezes. Antes de trazer um produto, eu testei ele por várias e várias vezes. Então, eu testei ele em várias ocasiões diferentes. Eu percebi que ele tem uma duração muito boa. E ainda quando ele sai, os lábios ficam levemente roxos. Porque ele meio que cria uma cobertura embaixo. Aí você pode tentar tirar com demaquilante. Ele ainda vai ficar um pouco colorido nos lábios, mesmo sem o batom. Ele custou R$5,00, tá? Isso mesmo, só R$5,00. Super baratinho. E super vale a pena. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não esqueça de comentar o que você achou, de curtir. Não sei se curtir aqui, mas enfim. De deixar o seu curtir pra mim. E se você ainda não é inscrito, corre, garota. Corre, garota. Vai lá e se inscreve. Pra poder ficar por dentro aqui de todas as novidades. Derrubando a nossa aqui. Vou deixar todas as minhas redes sociais aqui no box de informação. E o link do blog, caso você queira, dá uma conferida lá. Lembrando que o blog tá de cara nova, então vale a pena conferir. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Bye, bye.